A gente tá falando muito aqui de processos comerciais, mas vamos dar um exemplo do que é um processo comercial? Se você não sabe o que é um processo comercial, tem um vídeo, vou colocar aqui em algum lugar aqui dessa tela, que é explicando o que é um processo comercial, ok? Então é importante que você saiba disso. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo de um processo comercial. Vou pegar um exemplo de uma clínica, tá? Então, o processo comercial tem, se você não viu o vídeo do que é processo comercial, é importante que você veja. Então, o vídeo, o processo, ele tem três etapas. Então, ele tem a etapa do marketing, que tem quatro papéis, que é escolher o público, encontrar o público, atrair o público e aquecer o público. Depois você tem o comercial 1, que é o papel de atendimento e conversão da venda, da primeira venda. E depois você tem um outro departamento chamado comercial 2. Comercial 2 é fazer o cliente comprar de novo, de novo e de novo, tá? E tem aqui indicação também, então tem outros papéis aqui. Então, marketing comercial 1, comercial 2, chama de MCC, né? Marketing comercial 1, comercial 2. Esse é o processo que a gente implementa nas empresas. Então, vamos simplificar o processo de uma clínica, tá? A gente atende muita clínica médica lá, muito, muita. Clínica e escritório de advocacia tem um monte, porque o processo tem que ser muito bem ajustado, porque não pode exagerar no anúncio, então o processo tem que estar redondinho. Então, vamos pegar o caso de uma clínica. Primeira coisa é, vamos pegar uma clínica de estética, vai, vamos pegar uma clínica de estética. É um caso bem prosaico aqui. Primeira coisa, tem que escolher o público. Tá? Uma clínica de estética, digamos que ela esteja no bairro de Moema, em São Paulo. Então, o público vai ser as pessoas ali que estão, lembra, papel do marketing, escolher, encontrar, atrair e aquecer. Vamos pegar o escolher primeiro. Então, num raio ali de uns 5, 8, talvez 10 quilômetros, vamos pegar o que vai ser o grosso do público. Então, essa é a primeira coisa, o escolher o público. Vai ser o quê? Mulheres. Tá, é uma clínica, vamos colocar aqui de emagrecimento, vai. É uma clínica de estética focada em emagrecimento. Pode ser um endócrino, pode ser uma nutricionista também. Vamos colocar aqui um foco de emagrecimento, que é um mercado muito grande. Então, bom, mas qualquer mulher? Não. Mulher que precisa emagrecer. Emagrecer quanto? Emagrecer, por exemplo, de 2 a 10 quilos. Por exemplo, tá? Então, mulheres que querem emagrecer de 2 a 10 quilos. Que idade? Ah, vamos colocar aí idade de acima de 38, talvez 35 anos, que está começando a ter um pouquinho mais de dificuldade de emagrecer. Tá ok? Então, mulheres, a partir de 35 anos, 35 até 50, 55, que querem emagrecer de 2 a 10 quilos e que está naquela região, uns 10 quilômetros em torno da clínica. Tá? Então, esse é o público. Então, eu escolhi. Eu poderia ir bem mais fundo na escolha, mas eu escolhi. Escolhi um público. Depois disso, eu tenho que encontrar esse público. Onde está esse público? Bom, esse público está no Instagram, esse público está no Google, procurando, por exemplo, remédio para emagrecer. Esse público está buscando tratamento para emagrecer. Esse público está buscando clínica de emagrecimento no Google, mas também está no Instagram. E está no Instagram seguindo perfis de nutricionista, seguindo perfil, talvez, de receita, de receita fit, de receita doce com pouco açúcar. Então, está ali, né? Está nesse lugar. Esse é o encontrar, tá bom? E tem um outro lugar do encontrar, que é o mais importante de todos, que a gente vai falar depois do Comercial 2. Como é que você atrai? Bom, Google é, a atração é anúncio. E, obviamente, que emagrecimento tem um monte de problemas para você fazer anúncio. Você não pode fazer promessas muito, ah, emagreça 5 quilos em 7 dias. Você vai ser banido a sua conta, você não pode fazer isso. Você já sabe disso. Então, com isso, você vai fazer um anúncio bem light, bem tranquilo. E aí, você pode fazer um anúncio de venda direta ou venda indireta. O que significa isso? Venda direta. Clínica de emagrecimento em Moema. Mais de mil clientes satisfeitas entrem em contato conosco. Bom, acabou. Não tem uma promessa clara, não tem uma promessa agressiva. Então, vai ter gente que vai clicar no anúncio, seja no Instagram, no Facebook, no TikTok, seja no Google. O Google é melhor para essa questão de geolocalização. E daí, mas você pode ter também a que a gente chama de oferta ou venda, oferta indireta. Uma oferta, que é aquilo que você oferece, direta, que é a gente tem uma clínica e uma oferta indireta. O que é uma oferta indireta? Exemplo, livro de receitas para emagrecer sem perder a saúde e sem perder o prazer pela comida. Por exemplo, a pessoa que vai baixar ou olhar um livro de receita para emagrecer, ela quer emagrecer. Então, você vai atrair do público por meio de um determinado conteúdo, uma oferta específica, que não é a oferta direta, é a indireta. Só que depois disso, aquele público é o público que você, uma dada hora, faz o suíte, faz aquela troca para livro de receita, clínica de emagrecimento. Então, você geralmente atrai mais gente pela oferta indireta, porém, você tem uma conversão menor daquele pessoal todo. Porque nem todo mundo quer uma clínica. Então, isso é uma oferta indireta. Então, você está atraindo. Lembra do marketing? O escolher, encontrar, atrair. Então, você está atraindo. Anúncio, por exemplo, é uma boa maneira de atrair. Uma outra maneira de atrair é você fazer parceria com academias. Por exemplo, na academia tem gente que quer emagrecer. É você fazer parceria com restaurante fit. É você fazer parceria com lojas que vendem roupa de academia. É você fazer parceria com todos os lugares que o seu público está. Então, você também pode fazer parceria, que a gente chama de parceiros de negócios. E ali você, uma das ideias é você pegar, por exemplo, cesta de café da manhã fit. Por exemplo, você monta uma cesta e você sorteia na academia. Imagina que a cesta fica lá na academia. Tem um baú de acrílico do lado. A pessoa coloca lá o nome e o WhatsApp dela. E coloca o... E pode falar até quantos quilos gostaria de emagrecer também. A pessoa preenche o papelzinho, coloca na urna. E ali vai ter um sorteio que você vai fazer pela sua live no Instagram no dia X. E você pode ter 10 cestas e distribuir entre os seus parceiros. Isso é uma ideia de atração também. Então, tem diversas maneiras de você atrair. Diversas. Falei duas aqui. Três, né? Anúncio no Google, anúncio no Instagram. E parceria. E aí você pode fazer um sorteio, por exemplo. Então, é uma coisa bem simples. A gente está falando de pequenas e médias empresas. Estou falando de sortear um carro no posto da Shell. Não, outra coisa. É muito mais simples. Está muito mais simples. Então, isso é atrair. Aquecer. Conteúdo. Conteúdo no Instagram. Conteúdo no YouTube. Conteúdo sobre o quê? Emagrecimento. Esse é o conteúdo. É isso que eu sei. Não é conteúdo sobre a clínica de emagrecimento. É conteúdo sobre emagrecimento. Porque é isso que a pessoa está buscando. Ela está buscando emagrecer. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai buscar no YouTube, por exemplo, como emagrecer. Receita para emagrecer. Exercício para emagrecer. Você vai ter que ter um conteúdo como esse. Então, você vai lá no Google. O Google tem uma ferramenta chamada Keyword Planner, que é a ferramenta de palavra-chave. Tem uma ferramenta chamada Sem Rush também, que tem isso. Que é você descobrir quais as palavras que as pessoas estão digitando no Google. E, muito provavelmente, elas estão digitando no YouTube também. Ou seja, como emagrecer. Obviamente que é uma palavra que as pessoas estão digitando. Como emagrecer dois quilos. Como emagrecer dois quilos em uma semana. Tudo isso são palavras que a pessoa está digitando. Um monte, uma lista gigante de palavras. O que você vai fazer? Você vai pegar essa expressão, que a gente fala a palavra-chave, a expressão. E você vai colocar aquela expressão como título do seu vídeo no YouTube. E você vai colocar também como uma thumbnail, a imagem no Instagram. E você vai colocar como as letras maiúsculas ali, logo na legenda. Para a pessoa já bater o olho e ler. Por quê? Porque é isso que a pessoa está procurando. Como emagrecer dois quilos em uma semana. Como emagrecer dois quilos em sete dias. Como emagrecer até o casamento. Como caber no vestido. Tem um monte de palavras que as pessoas estão digitando. Então com isso, você já tem ali as ideias para aquecer conteúdo. No conteúdo, obviamente, você vai falar do tema. Que é o tema emagrecimento. E você pode ter um call to action. Um CTA. Uma chamada para a ação. Exemplo. Se você gostou dessa receita. Se você gostou dessas dicas de emagrecimento. Você pode clicar no link aqui embaixo na descrição. Ou clicar no link da bio, se tiver no Instagram. Para a gente conversar mais sobre isso. Que a gente pode te ajudar. Se você está procurando emagrecer, a gente pode te ajudar. Você colocou um conteúdo. E uma da hora você fez o switch. A troca para uma oferta. Para um call to action. Isso é o aquecer. E aí você começa a trazer essa pessoa para... E está fazendo uma oferta indireta, né? Você está fazendo um conteúdo. E está, no final das contas, fazendo a troca para a oferta. O que você está oferecendo alguma coisa. E aí vem... Isso é marketing. Escolher, encontrar, atrair e aquecer. Aí vem o comercial 1. Comercial 1 é atendimento e venda. A conversão. Então essa pessoa chega, clica no link da bio. Ela... Estou descrevendo todo o processo. Ela clica no link da bio. Ela vai preencher um formulário. Ou vai direto para o WhatsApp. E no formulário ou no WhatsApp. O atendimento, que é comercial 1. Uma parte de atendimento. Tem que qualificar esse lead. O que é qualificar o lead? É você saber se aquela pessoa é qualificada para fazer uma avaliação. Fazer uma visita. Porque isso custa. Não adianta você chamar todo mundo. Você tem que chamar aquelas pessoas que têm a maior probabilidade de comprar. Porque depois que passa do atendimento inicial, custa. Porque ele tem que fazer avaliação. Vai ocupar o espaço da clínica, etc. Então com isso você vai fazer um atendimento. Então seja o WhatsApp, seja o formulário. Você tem que ter o que a gente chama de perguntas de qualificação. Pergunta de qualificação, por exemplo, pode ser... Quantos quilos que você gostar de emagrecer? Você tem uma ideia? Ah, sei lá, 5 quilos. Ah, interessante. Porque se a pessoa quiser emagrecer 1 quilo. Talvez o preço que você vai cobrar pelo seu protocolo. Se você tem um protocolo na clínica. Não vai valer a pena. 1 quilo ela vai falar. Não, 1 quilo eu emagreço na salada. Vai. Eu emagreço no alface. Ao invés de pagar um protocolo. Mas se ela quer emagrecer 8 quilos, 10 quilos, 15. Vai ser bem mais difícil emagrecer no alface. Não porque o alface não emagreça. É porque vai ter disciplina. A disciplina é que é a dificuldade. Então aquele público ali já é um público mais qualificado. Que já está sofrendo demais com aquela dor. Ela quer emagrecer. É uma coisa que ela deseja fazer. E ela não tem conseguido. Uma outra pergunta pode ser. Há quanto tempo que você deseja emagrecer. Mas você não tem conseguido. 5 anos. Meu Deus. Aquela dor está latente. Enorme. Não, eu comecei agora. É que eu estou pesquisando. Para saber quais são as soluções e tal. Eu quero emagrecer 2 quilos. Acabei de... Eu olhei. Pensei na balança. Não, eu quero emagrecer 2 quilos. É aquela mulher. Não vai comprar. Não vai valer a pena para ela. O preço que você vai cobrar pelo teu protocolo. Uma outra pergunta pode ser. Você já fez algum tratamento antes? Ah, já fui no Tubaracá. Opa, do Tubaracá é ticket alto. Ah, não. Eu já... Eu comprei um livro de receita aqui. Estou tentando e tudo. Então ela não fez um tratamento ainda. Ou seja, você está mapeando o que ela gastou antes de procurar você. Para saber se ela é pagadora ou não. Então você vai ter indícios. Qual a sua profissão? Qual a sua profissão? Ah, eu sou analista de suporte numa... Ali na... Uma empresa de suporte técnico do meu bairro. Ela não vai ter o dinheiro para pagar o teu protocolo? A não ser que você seja muito barata. Não, eu sou líder. Eu sou gerente regional de uma indústria. A gente... Eu lidero mais de, sei lá, 800 colaboradores. Opa, é líder. Então tem um salário maior. Talvez consiga pagar o seu protocolo. Então ali você está qualificando a pessoa. Você está vendo se você passa ela para a próxima fase ou não. Isso faz parte do processo. O atendimento tem a qualificação. E obviamente você vai fazer outras perguntas que é para descobrir a dor. Ok, então a gente pode te ajudar. Excelente. Entendi isso. Uma conversa rápida ali. E ligação. Ou pode ser o WhatsApp também. Eu não gosto muito de WhatsApp. Porque o WhatsApp dá muito perdido, né? A pessoa manda mensagem. Oi. Aí você fala, oi, tudo bom? Como eu posso te ajudar? A pessoa some. A pessoa desaparece, né? Parece que a pessoa tem uma amnésia, assim. Ela não lembra que ela acabou de falar oi. É estranho isso. O que eu gosto de fazer? Dependendo do ticket que você vai vender. Se você vai vender um vestido de R$39,90, cara, é o WhatsApp, é volume. Coloca lá uma IA para responder um monte de gente e pronto, acabou. IA, inteligência artificial, né? Agora, você vai vender um negócio de R$5 mil, pelo amor de Deus. Você vai fazer isso pelo WhatsApp. Você vai pegar o telefone e vai ligar. Chegou o lead, pega o telefone e liga. Criatura, onde que se perdeu esse contato pelo telefone? É ali que a venda acontece. Porque ali tem tom de voz. Ali a pessoa vai ter que te responder. Imagina se a pessoa fizesse com o telefone o que ela faz contigo no WhatsApp. Alô? 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 Tá me ouvindo? Alô? Alô? A pessoa quieta do outro lado. A pessoa muda. Acontece isso. A pessoa responde. A pessoa te responde. A pessoa... Você pergunta pra ela. Ela fala da dor dela. É uma conversa interativa. De novo. Se você vai vender produto de R$39,90... R$99,90... Cara, é WhatsApp. É volume. Vai ter um monte de gente que não vai responder. E ok. A conta tem que fechar no final. Mas se você vai vender um serviço ou um produto de ticket maior. R$2 mil, R$5 mil, R$10 mil, R$20 mil. A gente tem um programa de R$200 mil. Cara, eu vou vender pelo WhatsApp um negócio de R$200 mil? Como? Aonde? Aonde? Aonde que isso funciona? Então...